Oi, Nini aqui! Que alegria te ver no podcast do Clubinho! Hoje a nossa história vai ser sobre uma joaninha que sonhava em ser borboleta, a joaninha Juju. Essa história foi criada e narrada por mim, Nini Gillen. Então prepare a imaginação e preste bastante atenção que a nossa história já vai começar! Em um belo jardim, não muito longe daqui, havia uma joaninha chamada Juju. Juju passava o dia olhando e admirando as borboletas do jardim que iam pousando de flor em flor cantando sua linda canção. Vim te beijar e necta tomar, quando acaba é pra outra florzinha eu vou voar. Ah, como eu queria ser uma borboleta também! Lamentava Juju dia e noite para sua mãe que sempre lhe falava. É muito importante termos a quem admirar, só que mais importante é aprender a se aceitar. Se procurasse em você o que vê nos outros, saberia que o que tem vale mais do que ouro! Mas nada disso consolava a joaninha Juju. Certo dia, ela teve uma ideia. Já sei! Vou me fantasiar de borboleta e sair por aí pousando de flor em flor e cantando também! Então, Juju colheu algumas coisas no jardim e criou o seu próprio disfarce. Agora é só fazer o que elas fazem. Finalmente vou realizar o meu sonho! E lá se foi Juju, pousando de flor em flor cantando a linda canção. Vim te beijar e necta tomar, quando acabar pra outra florzinha eu vou voar. No começo, parecia bem divertido. Mas, além de não conseguir tomar o néctar das flores de verdade, Juju estava achando muito difícil pousar com aquela fantasia enorme. Até que uma flor reclamou. Ai Juju, você tá me machucando! E por que você tá vestida desse jeito tão engraçado? Eu não sou Juju, sou uma linda borboleta. A flor, que não era nada boba, entendeu o que estava acontecendo e resolveu entrar na brincadeira. Sinto muito, dona borboleta. É que você parece muito com uma amiga minha chamada Juju. Falando nisso, você a viu por aí? Juju, que não gostou nada da pergunta, respondeu. Não conheço nenhuma Juju. Agora preciso ir. Tenho muitas flores para pousar. Tudo bem, mas se por acaso você ver uma linda joaninha chamada Juju, diga a ela que esse canteiro está precisando muito dela. Os pulgões estão nos atacando novamente e não há ninguém para nos ajudar aqui. Juju sabia que como joaninha, era o seu dever proteger as flores dos terríveis pulgões. Mas agora não. Agora ela era uma linda borboleta e não tinha tempo pra isso. Mais tarde, quando voava toda desengonçada para outra flor, ela ouviu um menino falando para o outro. Ei, olha aquela borboleta esquisita voando. Vamos ver quem pega ela primeiro? Juju, que nunca havia sido caçada antes por meninos serelepes, não entendeu o que eles queriam dizer, até vê-los correndo para sua direção com redes nas mãos. Morrendo de medo dos meninos que corriam atrás dela gritando, ela voou tão rápido quanto conseguia para uma plantação de rosas cheias de espinhos, e ali se escondeu. Aqui eles não vão me achar. Sabia que podia ser tão perigoso assim ser uma borboleta. Por que será que elas não se escondem aqui, se são tão perseguidas assim? E foi só na hora que teve coragem de sair da roseira, que uma de suas asas ficou presa em um espinho. Ah, tinha esquecido que agora tem essas asas gigantes, mas acho que se eu voar com um pouquinho mais de força, eu... Ah não! Rasguei um pedaço da asa da minha linda fantasia! E agora, o que vão fazer? Antes mesmo de terminar de se lamentar, Juju percebeu que estava sendo observada. Tadinha! Uma borboleta com uma asinha machucada! Quando ela virou para trás, viu um enorme rato faminto que já estava pronto para atacá-la. Foi quando ela desistiu de tudo e resolveu contar a verdade. Não, não! Por favor, me deixe em paz! Eu sou só uma joaninha! E já foi tirando sua fantasia rasgada. O rato, ao ver aquela cena, saiu resmungando, deixando Juju sozinha no gramado. É, parece que ser borboleta não é tão legal assim. É sim! Eu gosto! Você acha mesmo? Eu sempre quis ser como vocês, sair por aí pousando e cantando para as flores. Ficava encantada só de imaginar como seria essa vida. Mas agora eu só consigo ver o quanto é difícil. É verdade! Nós não somos tão resistentes e rápidas quanto vocês, joaninhas. E nem temos tanta facilidade para nos esconder. E quando somos apenas lagartas famintas, então... Ninguém gosta da gente. Nossa! É verdade! Eu nunca tinha parado para pensar nisso tudo sobre vocês. Só via quando estavam voando e cantando para as flores. Como você consegue aguentar tudo isso? A borboleta sorriu para Juju e disse... Eu não aguento! Eu só me aceito como sou! Ser uma borboleta pode ser muito complicado às vezes. Mas também é mágico em certos momentos. E eu não trocaria essa vida por nenhuma outra. Ao ouvir isso, Juju lembrou do que sua mãe sempre lhe dizia e repetiu para sua nova amiga. É muito importante termos a quem admirar. Só que mais importante é aprender a se aceitar. Se procurasse em você o que vê nos outros, saberia que o que tem vale mais do que ouro. É isso mesmo, Juju. Sempre terá a parte boa e ruim de ser quem somos. Mas quando escolhemos olhar para a parte boa e apenas aceitar a ruim, tudo fica tão mais leve. E foi assim que Juju ganhou uma nova amiga. E começou a perceber como era bom ser uma joaninha que protegia as flores dos pulgões malvados. Pirilimpimpim, essa história chegou ao fim. E aí, você gostou da nossa história de hoje? Por acaso conhece alguém que gostaria de ser outra coisa ou pessoa? Então manda essa história para ela. Se você quiser mostrar o desenho da sua joaninha Juju, da borboleta, ou falar o que achou dessa história, é só entrar no Instagram, arroba nini.guilen e me enviar tudo por lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Beijinhos, muah, e tchau! Tchau, tchau!